Música Olá amigos do Indigant Jorra 070 Com vocês aqui Jurendir, sou a Minha Criação E hoje a gente vai falar um pouco pessoal Sobre um trabalho fascinante de diferenciamento sanguíneo Do nosso amigo Douglas Aí que a gente tem um vídeo no canal do Rancho Trinidade O Rancho Trinidade Que fica lá em Roraima Ele fez, a base dele lá é bandido As aves dele, não sei se algum já viu Vou deixar o link na descrição das aves Matriz está aí, tudo na descrição E vocês vão ver qual é o potencial dessas aves E esse, o foragido É um frango lá, um galo dele Está chegando a galo Muito bom de racial E a gente fez uma comparação aí Para você ver E vocês vão ver como é semelhante Entendeu? Muito semelhante a questão de barbela A coloração, né? Do bandido JJ Eu usei a imagem que eu já usei aqui no canal Uma imagem recuperada Não é tão boa Porque, sei lá, tem 3, 4 anos a imagem Mas, mesmo assim Dá para você ter uma noção Como é o frango dele E o frango E o galo, né? O bandido JJ E como é o fugitivo Um fechamento sanguíneo sobre ele Ok? Então é isso aí, pessoal Tamo junto Se inscreve em nosso canal Vamos chegar à meta de 2 mil inscritos E... Valeu! Tchau 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 Tchau